Cara, fica com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Oh, oh Só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Alô dona Marisa Forte abraço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Alô Rita, chega pro salão Rita Quanto de você, você não se satisfaz quando eu faço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Briguei até com os meus pais Abagonei minha cidade Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz de mim Você não se satisfaz de isso gravando tudo ao vivo Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade Abandonei minha cidade Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Não consigo entender Você não se satisfaz quando eu faço Você não se satisfaz quando eu faço Com você Louve o meu amor Um abraço para o amigo Zezito Aqui é Carlos de Volgaçóis O estourado de Santa Rita Círculo, 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 círculo Tá maravilhoso, nosso amigo Tá maravilhoso, nosso amor Círculo, 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 círculo Tá maravilhoso, nosso amor Tá maravilhoso, nosso amor A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola seu corpo como meu Cê peça mais e não prazer Ou simplesmente tem alguém Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Daqui a pouquinho, não é isso? Sou todo seu, todo seu Círculo, círculo, círculo É agora mesmo? Tá maravilhoso, então pode ser, vai Tá maravilhoso, guarda a saco, quero ver Círculo, 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 círculo Círculo, círculo, círculo Tão maravilhoso, nosso amor Tão maravilhoso, nosso amor A nossa química bateu A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem Bora, sabe, vai? Cê peça mais e não prazer Ou simplesmente tem alguém Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vamos correr pra lua e perceber Que ela corre com você Não custa perceber Que ela pode A galera que tá dançando É só apertar E falar no ouvido, vai Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vou fazer uma música pra você Vai, ô seu Vou fazer agora Eu vou fazer agora Carros de Volgações, o top dos repertórios de Santa Rita Meu amor, tudo é ruim, sem teus carinhos é o meu fim Meu amor, tudo é ruim, sem teus carinhos é o meu fim Meu amor, você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Vem meu amor, tudo é horror Sem teus carinhos Vem meu amor, tudo é horror Sem teus carinhos Vem meu amor Você ainda me ama Você ainda me ama Você mesmo Vem meu amor, tudo é horror Você ainda me ama Você ainda me ama Vem meu amor Vem meu amor Eu tô doidinho Vem meu amor Se é amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor O Estourado de Santa Rita Carlos de Poucaçais Aqui é Peia Major Vou fazer uma lambada, vou soltar pra você mexer Vou fazer uma lambada, vou soltar pra você mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela gostará, pode roçar tudo Gilson gravando tudo ao vivo Esse é o som Vou fazer uma lambada, vou soltar pra você mexer Vou fazer uma lambada, vou soltar pra você mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver Carlos de Poucaçais, o top dos repertórios de Santa Rita Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver Alô, bom filho e parceiro Pode roçar meu brother Carlos de Poucaçais Aqui é Peia Major Muço, oh muço Oh muço, oh muço Já tava tudo bem quando chegou alguém Pra te chamar, para dançar Aí lá desliza no seu corpo, olha aqui É bom mexer, mexer, mexer Oh muço, oh muço Oh muço, oh muço Aqui é Carlos de Bulgaçóis, o estourado de Santa Rita Olhando assim é tudo que eu quero ver Você mexer, mexer, mexer Nessa festa tão linda eu quero ver descer No balance, balance Aqui é Carlos de Bulgaçóis, o estourado de Santa Rita Olhando assim é tudo que eu quero ver Você mexer, mexer, mexer Vai te ver porque luta ou vai no balance No balance, balance Aqui é Carlos de Bulgaçóis O que é Carlos de Bulgaçóis, 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 o que é O que é isso?